Boa noite pessoal, estou aqui na praça Salvador Salteiro em Boca da Mata mostrando essa fonte no meio da praça para vocês aí. Se gostar do vídeo aí e não for inscrito se inscreva no canal aí ative o sininho aí para que sempre tenha novidade para vocês aí. Tchau, tchau. A fonte na praça Salvador Salteiro em Boca da Mata. Para quem quiser relaxar aí o barulho de água dá para relaxar bem. É isso aí pessoal, quem gostou aí, se não for inscrito no canal deixe, se inscreva aí, ative o sininho aí para que sempre que tiver novidade aí vocês ficarem sabendo, beleza? Valeu!